Mãe, amor sincero, sem exageros, maior que o teu amor, só o amor de Deus, és uma árvore fecunda, teus filhos mais que frutos são parte de você. És capaz de doar a sua própria vida para salvá-los. É muito não de valoriza! São pouco que reconhecem, mas Deus nunca lhe esquecerá. Quando cresce, ele te esquece. E abençoarás tudo o que fizeres. E peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é de ser mãe. Tô na cirurgia, mas aceita com alegria. Um filho que vai nascer. Obrigada. É muito pouco. A gente tá muito duro. Mas o reconhecimento, isso sim é pra valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. É dia das mães, que alegria todo dia. Mãe, meia referência às mães. E aí Mãe, meia referência às mães.